Chora, maraquinhas, chora Chora, porque não tens o limão a andar na roda Procura o limão, maraquinhas Ela cá não está, ela cá não se chora Está no meio do caminho a fazer o sol e dó Quem diria, maraquinhas, que continuavas a chorar? Quem diria, maraquinhas, que continuavas a chorar? E as outras, rapariguinhas, aviam-te acompanhar E as outras, rapariguinhas, aviam-te acompanhar Chora, maraquinhas, chora Chora, porque não tens o limão a andar na roda Procura o limão, maraquinhas Ela cá não está, ela cá não se chora Está no meio do caminho a fazer o sol e dó Quem diria, maraquinhas, que continuavas a chorar? Quem diria, maraquinhas, que continuavas a chorar? E as outras, rapariguinhas, aviam-te acompanhar E as outras, rapariguinhas, aviam-te acompanhar Chora, maraquinhas, que continuavas a chorar? Chora, maraquinhas, chora Chora, porque não tens o limão na roda Procura o limão, maraquinhas Ela cá não está, ela cá não se chora Está no meio do caminho a fazer o sol e dó Aplausos